Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do novo aplicativo do Banco Inter. O Banco Inter reformulou a sua página no aplicativo e agora você tem um novo aplicativo mais moderno junto ao super aplicativo Inter. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala pessoal, volta a renda. Meu nome é Cliente Soares, sou do interior do Rio Grande do Norte e graças às dicas de Leandro, depois que eu virei membro, principalmente, eu consegui conquistar os cartões que eu queria. Recomendo demais que quem não é membro vire membro e quem não é inscrito também se inscreva no canal. Gente, o Banco Inter tem uma nova interface junto ao seu super aplicativo, exatamente isso, o super aplicativo do Banco Inter. Esse aplicativo bonitinho aqui, ficou mais moderno, mas ficou mais clean o super aplicativo. Vamos conhecer comigo então. De cara, quando você abre a página do seu super aplicativo, você vai encontrar o saldo, cartões, Pix e Investir. Antes de eu clicar na setinha para baixo, eu vou mostrar para vocês aí que esqueceu do presente, né? Que é um pop-up que aparece de informações, né? Intershop, Pedágio, Shellbox, Viagens, Outros. Logo abaixo vem o meu gerente Interone, você está vendo aí o meu gerente, convide amigos, InterSafe e posso ajudar, né? Clicando na setinha, você vai encontrar então, cartões, Pix, Investir, Pagamentos, Transferências, Depósito por Boleto, Depósito por Cheque, Recarga, Gift Cards, Empréstimos, Financiamentos, Imobiliários, Consórcio, Seguros, Depósito por Cheque, Portabilidade de Salário, Agendamentos, Débito Automático, Cashback, Maquininha InterCell. E aí você está vendo as promoções e tudo mais junto aos menus do aplicativo do Banco Inter. Inter. Clicando em cartões, você vai encontrar então a opção dos seus cartões que você tem. No caso, mostra aqui a versão Platinum que ainda eu tinha um parcelamento e a versão Black que eu tenho aqui também com o banco, tá certo? Clicando então em Limites, você vai encontrar aí no caso o limite gasto e o limite disponível, tá? E o limite extra que eu tenho junto com o Banco Inter, tá certo? Você tem essas opções junto ao seu cartão, junto ao Banco Inter. Caso eu queira bloquear o cartão e a senha, eu posso fazer aqui, ajuste de limite eu faço aqui também. Então eu posso ajustar o meu limite do Banco Inter aqui, tá certo? O meu limite que vocês estão vendo aí é de R$24.180, tá vendo? Vocês podem fazer os ajustes aqui. Aí você tem a opção do Pix, né? Investir, em Investir, abre também uma nova interface do aplicativo, que eu achei que ele ficou mais dinâmico também. E aí o legal que você está observando aqui, como que fica a sua carteira montada junto ao Banco Inter, certo? Recarga, gift cards, empréstimos, você pode fazer por aqui também. Financiamento imobiliário também tem uma das menores taxas de portabilidade para o Banco Inter. Consórcio, seguros, câmbio, né? Portabilidade de salário também aqui é bem fácil de fazer. Então você vai clicar na opção portabilidade de salário, clicar em continuar, tá certo? E aí você vai digitar então o seu nome da sua conta, né? O nome titular da conta, empresa que você trabalha, CNPJ, nome da empresa e o banco onde você recebe o salário. E continuar é bem fácil e simples assim também, tá bom? Em gift cards você vai encontrar aí vários serviços como McDonald's, com cashback, jogos, Uber, Cabify e por aí vai, tá? Então tem Netflix também, iFood, tá ok? Na opção cashback você vai ver a quantidade de cashback que eu tenho com o Banco Inter. Então eu já acumulei de cashback recebido R$2.098,40, tá? Pagamento com cashback no dia 19, 88 e 11. Pagamento cashback R$8,81. Cashback turbinado PIX R$2,05. Cartão, cashback, cartão de crédito R$20,00. Ou seja, eu paguei a fatura e recebi R$20,59, né? Então assim, aqui vai mostrando tudo que você tem de cashback, desde o shopping ao cartão de crédito e ao PIX turbinado, tá certo? E aí se você quiser saber onde você vai ganhar mais cashback, você vai ver aqui, por exemplo, onde ganhar mais cashback. É clicar sobre a letra verde que ele vai mostrar os menuzinhos onde você pode ganhar. Onde você está vendo aí o pagamento cashback R$329,90 para mim, foi compras que eu fiz no shopping do Banco Inter. Então geralmente você pesquisa em alguns sites, algumas lojas e o cashback do Banco Inter acaba valendo mais a pena. Pagar no shopping do Banco Inter, comprar por lá e ganhar esse cashback na hora na sua conta corrente. Então acaba sendo vantajoso fazer isso, tá bom? Clicar em cashback, em mais cashback, você vai ver aí shopping, gift card, shell box, viagens, investimentos, rotativo digital BH, intersell e cartões. É onde você vai ganhar mais cashback, tá bom? E aí eu clicando sobre a setinha, eu vou ver onde eu ganhei mais cashback. Então no shopping do Banco Inter, eu ganhei R$1.939,33. No cartão eu ganhei R$144,62. Outros R$14,44, investimentos eu ganhei R$0,01. Então outro seria talvez o pagamento do Pix, que eu usei o Pix Turbinado, tá? E o shopping, cartão, outros e investimentos, tá certo? Então nesse menu eu encontro da onde está vindo esse cashback que o Banco Inter vem pagando para mim. A maquininha de cartão, você pode solicitar também a maquininha granito, tá? Então você pode solicitar ela aqui e fazer vendas pela maquininha e cair o dinheiro também aqui no seu Banco Inter, tá bom? E o Intersell tem aí para você também ganhar cashback sobre eles, a internet, minutos ilimitados, SMS, WhatsApp e por aí vai, tá? Então aqui no Intersell você também faz compras pelo seu cartão aqui no Banco Inter, tá bom? E aí descendo um pouquinho você vai ver o pedágio, né? Que aí seria a tag do Banco Inter. Por hoje nós temos aí então o aplicativo do Banco Inter com uma nova interface, uma nova atualização onde você encontra desta forma que eu mostrei para vocês diretamente aqui do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a interface do aplicativo do Banco Inter aqui no nosso canal. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante e pleno, amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus! Fique com Deus!